Música Fala merda, seu filha da puta Corinthians, o viado, é aquele careca ali O Carmona, filha da puta Aqui, ó, aqui Vocês vão ver o que eu saiu, filho da puta Mas essa foi, seus fones Seus mal no cú Seus mal no cú Seus mal no cú Mexa essa porra aí Filho da puta É infeliz, infeliz O que é o time brasileiro, seus pão no cú Aí, ó, o Richarlison, filho da puta Filho da puta Chupeteiro do caralho Filho da puta Filho da puta Filho do caralho Filho do caralho Filho da puta Fala merda, minha filha do caralho Ae, amor, esse chupeta do caralho! Vai tomar catarro pra caralho, seu filho da puta! Vai tomar no cu, filho da puta! Ae, sua mexicana perebenta! Ae, sua mexicana! Ae, chupa a rola! Ela é puta! Ae, mexicana! Ae, sua perebenta do caralho! Peraí, ó! Enxupar! Ae, cachorro! Enxupar, vem, malandro! Ae, sua perebenta do caralho!